Olha, olha o velho, olha o velho, olha esses meninos aí que trabalham comigo, sabe? Os que aparecem mais, os que não aparecem, né? Se bem que o Augusto tá ficando popular, né? Nós vimos. Dando autógrafo. Dando autógrafo. Eu, erros muito graves, assim, eu acho que tem problemas do conjunto da obra, a gente vai lá, corrige. Errinhos, às vezes é distração, precisa tomar cuidado. Agora, preguiça e, eventualmente, sabotagem, aí não, aí eu surto. Isso aqui, isso aqui que vocês vão ouvir, é apenas inaceitável. E aí eu vou dizer uma coisa, presidente Lula. No seu lugar, tomaria a mais drástica das providências. E eu quero lembrar aqui que eu já me opus a uma decisão que vocês tomaram aí e eu vou lembrar dela aqui, do que é que eu tô falando, vai. Vamos lá, trazer essa informação. Tenente Osmar Crivellat, atual assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, braço direito de Mauro Cid, recebeu até julho desse ano e-mails do Gabinete de Segurança Institucional sobre viagens do presidente Lula. Ele fazia parte da ajudança de ordens da presidência durante o governo Bolsonaro e foi mantido na lista de transmissão do GSI. Segundo o jornal Metrópolis, o portal Metrópolis, o tenente recebeu informações detalhadas como horários de voos e os contatos dos coordenadores dessas viagens. Mauro Cid também participava da relação de destinatários e obteve os dados até março, inclusive sobre os esquemas de segurança do presidente Lula. As mensagens estavam na lixeira do e-mail de Crivellat, que, como outros auxiliares de Bolsonaro, não apagou os e-mails definitivamente, o que permitiu que a Polícia Federal e a CPMI dos Atos Golpistas acessassem esse material. Além de tudo, um bando de mané que esquece que existe lixeira, né? É. E você pode... Não fosse a nuvem... Mas a lixeira facilita, né, Valdeberto? Você não precisa nem recorrer à nuvem. É. Vai lá na lixeira. Agora vem cá. Como é que é? Você tem um gabinete da segurança institucional ao qual se atribui a tarefa de fazer a segurança do presidente da República. Eu já me manifestei aqui. Vou me manifestar de novo. Depois do que aconteceu no GSI, eu jamais deixaria a segurança do presidente Lula com o GSI. Ah, mas é assim desde não sei quando. Não interessa, sempre é hora de mudar. Isso é um escárnio. Ah, eu esqueci de tirar. O que mais se esqueceu por aí? Quem mais recebia informações de segurança? Porque isso aqui, se há informação que é considerada de segurança, é essa. Isso é uma piada. O que mais que tem aí do GSI? Vai lá. O gabinete de segurança institucional vai abrir uma sindicância para apurar os envios de detalhes da segurança de Lula para o e-mail de Mauro Cid. A informação foi confirmada pelo general Marcos Antônio Amaro dos Santos, ministro-chefe do GSI. O general afirmou que irá afastar das funções as pessoas citadas e desligar da presidência. Questionado sobre o envio dos dados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro afirmou que o caso pode ter acontecido por uma falha de permanência de lista de distribuição, mas garantiu que está apurando e afirmou que isso não isenta a responsabilidade de culpa. É... falha de... Não vou falar. É. Entenderam, né? Falha de... Não. Tem alguém lá envolvido nesse troço ainda? Afastamento, demissão, sei lá. Afastar, transfere. E, desculpa, a segurança do Lula tem que passar para a Polícia Federal. Ah, você quer ser mais realista do que o rei? Não. Presidente da República. Digamos assim, Wally Benet, tem sua importância. Tem. Isso é um escracho. Tem.